E nesse primeiro capítulo de Sasuke Ratsuden, o mangá Uchiha Sasuke acaba saindo de uma missão muito importante que vai salvar a vida do seu bom amigo Uzumaki Naruto que tá bom indo dessa pra melhor, Jesus. Hoje tivemos oficialmente o lançamento do primeiro capítulo de Sasuke Ratsuden, o mangá adaptando a novel de Sasuke Ratsuden, pois é, começamos aí como tudo, rapaz. Primeiro capítulo, 55 páginas ao todo, vai que rolar aquela review marota, como sempre, né, aos sábados agora, sempre com o capítulo do Sasuke Ratsuden lançar, logicamente. Antes de eu continuar como tudo, a pergunta marota do vídeo é, o que você achou, cara, do primeiro capítulo do Sasuke Ratsuden, ficou satisfeito ou não? Deixe sua opinião bem aqui no comentário, ok? É o seguinte, cara, se você não manja, a série Ratsuden em si é uma trilogia de livros de Naruto, começa com Kakashi Ratsuden, Sasuke Ratsuden e Naruto Ratsuden. A gente já tá começando essa história em mangá com o Sasuke Ratsuden, tá ligado? A segunda parte da história. E somente essa trilogia de livros, a trama principal é que temos nosso menino Uzumaki Naruto morrendo devido a uma doença misteriosa de chakra. Mesma doença que Haguromo Tsuki, o sábio, os seus caminhos, contraiu no passado e de alguma forma ele conseguiu a cura. Temos Sasuke, Kakashi e eventualmente Sakura, basicamente indo até um antigo país, tentando achar, sabe, alguma informação como é que o Haguromo se curou. Basicamente, esse é a plot da série Ratsuden. Dito isso, vamos começar então com a resenha do primeiro capítulo do mangá de Sasuke Ratsuden. Bom, no caso, o primeiro capítulo já se inicia com o Sasuke deixando Konoha, pois é com um bom motivo desta vez, é claro. A gente tem ali o Naruto passando mal devido a sua doença de chakra, perguntando se o Sasuke vai pro país de Rodako e é exatamente o lugar que o Sasuke vai. É bom que o capítulo, né, não perde tempo focando em Sasuke viajando pra ir pra cá, não. A gente acorda com o Sasuke no país de Rodako que, como um todo, é um país bastante pacato, tá ligado? Isolado pra caceta. A gente tem o Sasuke perguntando pra essa anciana, tipo, ah, no passado teve algum carinha chamado, né, não sei, sábio, seus caminhos perambulando por aqui. E a véia não sabe, o seu neto, o carinha lá, até diz, ah, realmente, somos um país ultra, mega isolado, que a gente não se envolve muito com as outras vilas. Eu também sei dizer, cara, se um tal de sábio, seus caminhos perambulou por aqui no passado. O Sasuke tá ok, muito obrigado pela ajuda. Lembrando que foi em Rodako do passado que o Hagoromo se curou da doença aí, do chakra bizarro. Bom, né, através das investigações do Sasuke, ele acaba chamando a sensação de uma guria que escuta, tá ligado, o Sasuke pronunciar o nome do sábio, seus caminhos, e ela começa a seguir o Sasuke. Claro que o Sasuke percebe que tá sendo perseguido e confronta a guria ali num beco relativamente isolado. E ele tá, ah, por que que tu tá me seguindo? Tu sabe de alguma coisa que eu não sei? Ela diz, ah, eu tava ouvindo você comentar sobre esse tal aí de sábio, seus caminhos, pode ser que eu saia de uma coisa ou outra. Antes que a conversa pudesse se desenrolar, a gente tem a mãe da guria, tá ligado, correndo nas ruas, desesperada, por quê? A gente tem esses ladrões que acabaram roubando o objeto de valor da mãe da guria, etc. E o Sasuke, claro, já parte para a ação como um badass. É muito legal rever o Hinegan do Sasuke em mangá, né, cara? Lembrando que a série Wetsuda, inclusive, ocorre antes dos eventos ali de Shiki, cara, essa tropa toda. Claro que já estamos na era de Boruto, todo mundo mais velho, mas é sensacional, cara. A gente vê o Sasuke trocando de lugar ali com o objeto e senta ali nos ladrões como se não houver essa manhã. O último ladrão, inclusive, ele acaba fazendo a mãe da guria como refém e o Sasuke coloca o cara sob um genjutsu muito badass também. Enfim, né, o Sasuke resolve a parada toda. A polícia local de Rudako, então, chega, prende os caras e os leva até um determinado local que vai ser relevante logo, logo. Então, né, o Sasuke vai até a casa da mãe, da guria que o ajudou e tudo mais. É engraçado porque, inicialmente, a mãe da garota tá assim, ah, tu vem aqui pra pedir a mão da minha filha ou o que que é? E o Sasuke tá, não, não, minha senhora, eu já tenho uma esposa, já tenho uma filha, o maior amante nessa turma do campeonato. É demais, o que que é isso? Mas então, fazendo esse pequeno corte pro escritório do Naruto em Konoha, a gente vê ele realmente mal, tá ligado? O Shikamaru tá presente tentando ajudar ali o queridão ao máximo possível. E aí a gente tem o Shikamaru basicamente dizendo, cara, a gente precisa realmente, sabe, que o Sasuke e o Kakashi agilizam as coisas lá no país de Rudako. Lembrando que, de fato, atualmente o Kakashi também está em Rudako, mas em uma outra área, tá ligado? Bom, de volta então pra trama principal, o Sasuke então pergunta pra mãe, ah, tua filha falou que, sabe, vocês podem saber algo sobre o sábio, se esses caminhos. E quando a mãe basicamente encontra esse livro de história de Rudako, ela tá, não, acho que eu realmente já vi nesse livro aqui, uma parte falando sobre esse tal de sábio, se esses caminhos. Mas, misteriosamente, quando a mãe tá ali tentando ler, tá ligado, procurar a página certinha, ela repara que a página tá faltando e ela tá, ué, mas eu jurava que tinha algo sobre os, se sabe, esses caminhos nesse livro. E a sua jornadazinha num tal aí de observatório. E o Sasuke se lembra que anteriormente, quando os guardas estavam levando os bandidos, tá ligado, eles estavam sendo levados justamente até esse observatório, que é basicamente uma prisão. E o Sasuke tá assim, ok, acho que eu tenho que ir pra esse observatório barra cadeia zona, hein. Quando te corta pra esse tal de observatório, de fato, é a famosa cadeia, tá ligado, com a pedreira ali, a gente vê os presos quebrando as pedras, a gente vê inclusive o bando, tá ligado, que o Sasuke derrotou agora há pouco e tals. E não demora pro Sasuke basicamente se infiltrar como um interno na cadeia com uma extrema facilidade. Claro que esse bando de bandidos em específico o Rei conhece imediatamente o Sasuke, esteto a atacá-lo e o Sasuke basicamente senta a lenha em geral, surpreendendo a todos. Um dos guardas da prisão tá assim, ah, você interno safado se referindo ao Sasuke, vai passar uma noitizinha na solitária, que tal? Olha a confusão que você arrumou. E aí a gente é apresentado ao, né, não vilão desse arco, dessa obra, imagine, que é o Dr. Zanzo, pois é, que esse carinha de cabelo vermelho e etc, um cientista maluco que tá. Não, não, veja bem, esse carinha aí claramente sabe, só tava se defendendo, não precisa colocar na solitária, imagine. E aí quem começa a puxar a sudo com o Sasuke é o outro interno que é inclusive o mesmo carinha que fez a mãe de refeita ligada anteriormente. E ele tá assim, ah, pelas tuas habilidades tu claramente é um shinobi, assim, eu também consigo utilizar chakra, nós dois, sabe? Podia ser juntar pra cair fora dessa cadeia. Claro que o Sasuke tá, meu filho, não, não quero sair daqui não, muito pelo contrário, tem assuntos bem específicos aqui. E o carinha tá, ah, que isso, não faz assim não, ora, na cara da luz nós pode cair fora daqui. E olha, após isso a gente tem o exemplo de o que acontece com os prisioneiros que tentam fugir em si desse tal de observatório. Tanto é que a gente tem essa imagem um tanto quanto grotesca e simbólica de um interno que tentou fugir sendo devorado por um dinossauro, pois é. É o Blue do Jacipar, que é um Velociraptor ali, acabando com o queridão, que é uma imagem um tanto quanto perturbadora, né? E é uma coisa, um elemento muito bizarro dessa história do Sasuke, a presença de répteis e dinossauros multilocos, pois é. Claro que vai ser explicado porque tem um dinossauro ali vivinho da silva, tá ligado? Mas é complicado, e o Sasuke tá assim, mano do céu, eu pensava que eu era Dark, que eu era cheio do segredinho sujo, mas essa prisão aqui tem muita coisa esquisita, cara. Não dá pra atacar, não. Assim que o primeiro capítulo de Sasuke e o Ratsude sim encerra. Bom, pontos positivos e negativos em cima desse primeiro capítulo. Assim, não teve nenhuma coisa que eu não curti nesse primeiro capítulo Sasuke e o Ratsude, muito pelo contrário. Só tem elogios a dar pro primeiro capítulo. Ponto positivo principal, cara, eu adorei a arte. Olha, lembra muito, lógico, a arte do Kishimoto. Uma arte que, assim, né, não comparando muito, mas que dá um banho na arte do mangá do Boruto, o Sidae. Meu Deus do céu, que bom, né? Tem essa arte classicona de Naruto de novo, velho. Ô, Jesus. Já em termos de destaque pros pessoais, claro que nesse primeiro capítulo o pessoal que mais ganha destaque é o Tihra Sasuke. O mito é a lenda. Os outros pessoais estão ali, mas para serem introduzidos, né, e vão, claro, ganhar mais um destaque conforme essa série vai aí continuando. O Sasuke tava no ponto nesse capítulo, velho, que isso, né? Frio, calculista, revelo, utilizando tanto o seu Rinnegan e o seu Sharingan em combate. É, nossa senhora, cara, bate aquela nostalgia. Ah, maldito mamuxique. E para minha conclusão, eu adorei esse primeiro capítulo, velho, que isso, hein? Claro que é um mangá, uma série aguardadíssima, desde que anunciaram no ano passado. Um anúncio tanto quanto esquisito, né? Tipo, eles pegaram a segunda parte da série Wetsuda e passei adaptada. Por que que não começaram com o Kakashi, tá ligado? Eu não tô reclamando, porque, de novo, amei esse primeiro capítulo. Aí sim, né, a gente vê aí o Sasuke sinistro novamente, Naruto passando mal. Sensacional, né, cara? Primeiro capítulo já entrega para nós também uma sequência rápida de ação, mas eficiente também. Envolvendo o Sasuke e seu Rinnegan de volta. Nossa senhora, hein, gostei muito. Foi um capítulo também longo, 55 páginas ao todo. Com direito, inclusive, algumas páginas coloridas bem no começo desse primeiro capítulo. Não sei se a gente vai receber esse mesmo tratamento nos próximos capítulos, tá ligado? Com páginas coloridas também. Um capítulo longo, o que que é. Lembrando que essa série aí do Sasuke vai ser lançada um capítulo novo a cada duas semanas. Próximo capítulo, inclusive, chegando aí no outro sábado, no dia 5 de novembro. Eu tô muito hypado, cara, pra essa série. É muito bom, né? Ter outro conteúdo de mangá do universo do Naruto, além do mangá do Boruto lançando aí todo santo mês. É excelente, né, cara? Mas, somente é isso, galerinha. Todos os meus comentários com relação ao primeiro capítulo do mangá Sasuke Ratsuda. E pode apostar que eu irei cobrir toda a série. Me pergunto quantos capítulos esse livrozinho do Sasuke vai render. Será que você sabe algo ali em torno de 10 para 20 capítulos desse mangá? Não sei, né? Somente o tempo vai dizer. Mas é isso. Um muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se possível, deixem um likezinho que ajuda muito aqui no engajamento. É novo pra aqui. Se inscreva no meu canal, faça parte da família. Ative também o sininho pra você não perder. Nenhuma review do mangá Sasuke Ratsuda e a caciqueira dá aquele suporte extra pro Geek Nerd 101. Considere virar um membro do canal pra você ganhar vários benefícios exclusivos, ok? Até o próximo vídeo de Tropa. Fui, paz!